Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para o nosso vídeo. Porque a Lil deixou sua namorada em paz. Silas foi, onde você está. Nós os amamos juntos, não separadamente. Você ficou muito famoso por causa de Sila, o amor acabou. Você vai deixá-lo. Que tipo de amor é esse? Estes são apenas alguns dos seus comentários. Muitos de vocês escreveram suas suposições sobre o assunto em seus comentários. Alguns de vocês criticaram a Lil Bay por não estar com a mulher que ele amava e a deixaram sozinha, enquanto alguns de vocês têm certeza que fizeram comentários que falaram com todo mundo, procurando uma solução para o parceiro de Sayan ficar na série, mas eles falharam. Convenceu. Em nossa opinião, mesmo que eu não o siga, mesmo que ele seja sensível, a Lil Bay ainda ama a SLA ano. Quando ela recebeu o prêmio, ela não perdeu nada para os fãs, porque ela teve que sorrir, Sua voz tremeu, seus olhos e coração buscaram por Sila mesmo que seu coração estivesse tempestuoso. Há momentos em que as pessoas têm que rir quando querem chorar. A Lil Bay viveu esses momentos. Se você olhar de perto, mesmo que ele sorria, fica claro pelo tremor de suas palavras e pelo brilho em seus olhos. A Lil sempre me apoiou, disse Sila. Então, por que não agora? Porque ele estava bravo com a namorada. Porque Eman Serden e a Lil Fladen não esperavam isso. Talvez Silas tenha deixado a Lil sozinho. Talvez ele tenha se esforçado tanto para levá-los para lá juntos. Como Sila não aceitou, ele se ofendeu e parou de segui-la no Instagram. Mas concordamos muito com seus comentários de que Sayan conversou com todo mundo e encontrou uma solução para o parceiro continuar no programa. Por favor, não condena os jogadores. Porque ambos os jovens jogadores podem ter suas próprias razões que não conhecemos. Acreditamos que mais cedo ou mais tarde eles se reconciliarão. Eu posso acabar com seu amor. Mas esperamos que eles voltem a ficar juntos, porque sabemos que não é grande coisa quebrar o respeito um pelo outro. Adoraríamos que você compartilhasse seus pensamentos connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau.